Olá pessoal, bem-vindos a nossa aula 6 do módulo 7, Integração Numérica. E nessa aula, então, nós vamos dar continuidade a uma segunda parte deste módulo, que é usar as fórmulas de Newton-Coltz para obter o que a gente chama de regra de um terço de Simpson. Então, como é que é esse processo? Bom, lá as fórmulas de Newton-Coltz, a gente já tinha falado ao longo da primeira parte do módulo, nas aulas anteriores, que é basicamente você pegar a função, que você eventualmente não consegue aplicar uma integral, e fala assim, pega essa função e aproxima por um polinômio, então você vai dar alguns pontos para os quais você obtém os valores da função, aproxima por um polinômio e acha, aí na forma de Lagrange, os coeficientes associados a esse polinômio, que basicamente vai ser calcular a soma ponderada de k de 0 a tn, de yk, que é o valor da função, nos nós, vezes a de k, que é a integral de a tb, do lk de x dx, para k variando de 0 a tn. Legal, e aí o que acontece é o seguinte, pessoal, essa regra de um terço de Simpson, ela surge como? Ela vai surgir na seguinte forma, pessoal, ela vai aparecer quando você tem, por exemplo, quando você põe n igual a 2, por quê? A verdade é a seguinte, o nosso polinômio era de grau 1, quando eu apliquei a regra do trapézio lá, ou a regra dos trapézios repetida, né? E aí, o que você pode fazer? Você pode melhorar essa aproximação, né? Você pode pegar esse esquema do Newton-Coltz, e falar assim, olha, não, vamos fazer o seguinte, cara, ao invés de ser aproximado por retas, né? Você poderia pegar retas subintervalos bem pequenininhos, e a reta vai ser uma boa aproximação, mas você pode falar, não, eu não gostei dessa ideia, tá? Eu vou querer, na verdade, fazer uma aproximação que eu acho que vai ser mais interessante, que é aproximar por polinômio de grau 2, uma parábola, tá? Para fazer isso, você vai precisar, então, definir que h é igual a b menos a sobre 2, tá? O x₀, que vai ser igual ao limite inferior do seu intervalo, o x₁ é o x₀ mais h, e o x₂ é igual a x₀ mais 2h, que é o seu b, que vai dar o seu limite superior do intervalo. A figura aqui está mostrando exatamente essa situação, tá? E aqui o x₁, na verdade, é como se fosse o ponto médio, é o ponto médio ali entre x₀ e x₂, tá? Legal. Então, agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu estou mostrando o polinômio de grau 2, né? Que está aproximando a sua função original, que você não consegue, enfim, integrar, tá? E aí, a questão nossa é a seguinte, eu vou ter que fazer de novo aquela soma, né? Só que aqui, ao invés de n ser igual a 1, é igual a 2 agora, tá? Está errado aqui, cuidado. Vai estar corrigido lá no PDF que tem na descrição do vídeo, tá? Lembrando que sempre a gente deixa os PDFs de cada slide aqui na descrição do vídeo para ajudar você nos seus estudos. Bom, aqui a gente tem o a de k é igual a integral de x de 0 a x de 2, de lk de x dx, tá? Muito bem. Então, agora, como é que a gente calcula esse a de k para n igual a 2? Então, eu vou ter um L0, que é o x0 é uma referência no denominador, x0 menos x1, x0 menos x2, é o produto, né? E aqui não entra x0, só x menos x1 e x menos x2. Repara que aqui, pessoal, é sempre igual, ó. Esse cara é igual, esse cara é igual. Aqui entra o índice 0, x0, né? E aqui substitui o x0 por x, né? No numerador, tá? Esse é o padrão. Se você simplificar isso, pessoal, isso aqui é menos h, e aqui é menos 2h, né? Porque você tem um 2h aqui entre x0 e x2, tá? Vai dar isso aqui, a simplificação. O L1 é x menos x0, x menos x2, x1 menos x0, x1 menos x2, tá? Isso aqui vai dar h, e isso aqui dá menos h. E aqui em cima permanece igual. E, finalmente, aqui dá 2h, né? Que é x2 menos x0, x2 menos x1. E aqui não aparece x2, só x0 e x1, tá? E aqui vai dar 2h, e aqui vai dar h, tá? Aqui vai dar x menos x0, x menos x1. Então, a gente vai calcular as integrais de L0, L1 e L2. Vamos lá, ó. Pra calcular essa integral, pessoal, qual que é o truque aqui? Você tem A de 0 igual a integral de x de 0 a x de 2, L de 0 de x dx. Então, a gente vai calcular essa integral, que tá dada por esse polinômio aqui. Que a gente acabou de obter agora, e agora ele tá numa forma mais bonitinha. Pra você fazer essa integral, o que é útil pra gente? Escrever o seguinte, ó. Eu vou ter uma variável auxiliar, vou fazer uma transformação de variáveis, tal que x menos x0 é zh. Então, isso aqui é uma variável, isso aqui é variável. Agora, isso aqui é uma variável que vai estar associada a h, né? Quantos h você tem? Depende do x que você colocar aqui. Você tem, então, x menos x0, que vai dar uma distância, né? Do x0 pra esse x, que é zh. Então, z e x estão relacionadas dessa forma. De tal modo que quando você fizer o diferencial aqui, vai dar d de x e aqui h de d de z. Isso vai ser útil pra você substituir, fazer a transformação de variáveis na sua integral. Uma outra coisa importante, pessoal, que a gente vai derivar disso aqui, dessa forma de transformar, é que se eu fizer x menos x1, então, na verdade, x é o quê? É zh mais x0. zh mais x0. Menos x1. O que é x1? É x0 mais h, que a gente viu lá atrás. Na hora de construir o x1, x0 mais h. Tá aqui, então, substituir. Menos x0 mais h. E aí, o que vai dar essa confusão? Esse x0 cancela com esse x0. Deixa eu cancelar. Cancelei. Vai ficar zh menos h. Então, é z menos 1h. Esse x menos x1 é isso aqui, em termos de z. Da variável z. Esse carinha aqui vai ser o mesmo processo, só que aqui o x virou x0 mais zh. Menos x2. O x2 aqui, no caso, se vocês recordam, a gente definiu como x0 mais 2h. Então, ó. Menos x2 mais 2h. Esse x0 também cancela com esse. Então, vamos lá, cancelar. Cancelei. Vai sobrar zh mais 2h. Só que tem um menos aqui. Então, vira z menos 2h. Tá? Então, é essa a relação entre x menos x2 e z e h. Tá? Uma consequência disso aqui é o seguinte, pessoal. x igual a x0. Se você botar x igual a x0, isso dá zero. Aqui, desse lado da equação, vai dar zero. Então, o z vai ter que ser zero também. Tá? Ok. Agora, se eu botar x igual a x2. Né? Então, se você botar aqui x igual a x2. Aqui vai dar zero. E aqui vai dar z menos 2 igual a zero. Ou seja, você vai forçar que z seja igual a zero. Por que eu preciso disso? Por causa dos limites aqui da integral. Eu estou transformando para outra variável. Então, eu tenho que transformar os limites também. Então, agora a minha integral a zero vai ficar de zero até 2. De quem? z menos 1, z menos 2. Vezes h ao quadrado. Por quê? Porque esse carinha daqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Era z menos 1h. z menos 1h, salta um h. z menos x menos x2 vai dar z menos 2h. Então, vai sair outro h aqui e vai ficar tudo ao quadrado. Esse cara vai cortar com esse cara. Tá? E aí vai sair. Né? Veja que aqui, ó. Tem um h dz. Por quê? Porque na hora que eu peguei e transformei para a variável z, o dx vira h dz. Então, ainda sobrou um h, e é por isso que eu botei em evidência h sobre 2. Integral de z menos 1, vezes z menos 2. Essa é a integral de z. Essa integral é mais tranquila da gente fazer a conta. Por quê? Porque agora, então, a gente vai ter aqui, ó. h sobre 2. Só que z ao quadrado sai, na hora que você integra, vira z ao cubo sobre 3. Vezes o 2, vira 6. Tá? De 0 a 2. Aqui você vai ter um termo 3h sobre 2. Só que o z que sai é ao quadrado. Porque é um termo associado a menos z e menos 2z. Dá 3z, né? Menos 3z. Tá aqui o menos. Só que o z sai ao quadrado e multiplica com 2. Né? Divide por 2 também. Então, fica 4. Mais. Aí, o último termo é mais 2. Sai. Multiplica por h sobre 2, que tá em evidência. Esse 2 corta com esse. Como ele é uma constante, quando ele sai da integração, ele vira z, variando de 0 a 2. Tá? Aqui a gente vai simplificar, pessoal. Na verdade, por quê? Porque aqui, ó. Quando é 0, não tem nada, né? Quando é 2, ok. Vai virar 2 ao cubo. Tem um cubo aqui, né? 2 ao cubo. H sobre 6. Menos. Esse cara tá ao quadrado, vai virar 2 ao quadrado 3h. Repara que esse vai cancelar com esse, ok? E aqui, já tava mais ou menos simplificado. Só que aqui vai virar z, que vai... 2, 0. Não conta, né? Vai virar 2h. Tá aqui o 2h. Bom, com isso agora, então, simplificando esse cara aqui, que é 8 sobre 6, né? Eu vou ter o seguinte, então, pessoal. Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou pegar o menos 3h, mais 2h. Tá? Isso vai dar menos h. Tá? Aqui você vai ter o 4h sobre 6. Isso vai... Quando você faz esse menos esse, vai dar... Desculpa, aqui tá errado, tá, pessoal? Aqui é 8h, né? Então, quando você pega esse 8h e faz menos h, vai dar 8h. Deixa eu mostrar aqui direitinho. 8h menos 6h sobre 6. Então, esse aqui vai dar 2h sobre 6. Simplifiquei esse, vai dar h sobre 3. Aqui, no PDF, na descrição do vídeo, vai estar certo. Aqui apareceu 4, mas é 8h. Tá? Legal. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para 1, pessoal. Então, aqui tem todos os detalhes de transformação que eu já fiz, já falei. E agora, essa integral aqui, a gente só vai pegar e passar x menos x0, zh. E x menos x2 é z menos 2h. Então, fica essa nossa integral aqui, tá? Ela é um pouquinho mais tranquila que o anterior, em termos. Aqui, a gente cancela esses 2h. Esse permanece e sai como constante. menos h, tá? Legal. Saiu menos h. Agora, vai ficar z vezes z menos 2. Aplica a distributiva e faz a integral da soma e a soma das integrais. Então, agora, a gente vai ter z³ sobre 3. Porque aqui estava o quadrado, sai o cubo. E aqui vai estar linear, mas sai o quadrado. Então, menos com menos aqui. Esse cara é menos com menos, dá mais. 2h sobre 2, z². De 0 a 2. Tá? E aí, pessoal, vejam o seguinte. O que a gente vai ter? Vai ter, substituindo os valores, menos 2 elevado a 3h sobre 3, mais 2 elevado a 2h. Tá? Aqui vai dar 8h sobre 3, mais 4h. Isso aqui vai dar 12h sobre 3. Eu coloquei no mesmo denominador. menos 8. Então, vai dar 4h sobre 3, tá? Por último, pessoal, eu tenho aqui a integral L2. Aqui já está mais ou menos simplificado. Eu vou substituir x menos x₀, que é esse carinha, vai dar zh. x menos x₁ vai dar z menos 1h. Esses h vão cortar. Esses h vão cortar, só vai sobrar esse h que sai sobre 2. Vai ficar z vezes z menos 1, d de z. Então, sai z³, que multiplica pelo 2. Então, h sobre 6, z³, de 0 a 2. Menos, aí o que vai dar aqui? z², h sobre 2. Então, saiu o quadrado dividido por 2, multiplicou por h sobre 2. Deu menos, que tinha um menos aqui, h sobre 4z², de 0 a 2. Agora, substituindo valores aqui, pessoal, vai dar 8h sobre 6, menos 4h sobre 4. Vai cortar os 4s aqui. Vai ficar aqui, no caso, tem que tomar cuidado, aqui está com o mesmo probleminha, que eu vou consertar. Vai dar... É porque aqui eu simplifiquei, tá? Aqui, na verdade, eu cortei um 2, ficou 2 elevado a 2, que é 4. Então, 4 sobre 3, 4 terços. Então, aqui vai ficar 3 vezes 3, que é o que eu botei no mesmo denominador, para poder fazer a conta. h sobre 3, tá? Bom, com isso, pessoal, após esse monte de conta, isso justifica a nossa conta feita pela regra 1 terço de Simpson. Então, se você quiser aproximar a sua função por uma parábola, você vai ter esta continha que você vai ter que fazer. A sua integral vai ser h sobre 3, y zero é 4y1 mais y2. O erro que você comete, a gente pode provar, mas, de novo, eu só vou colocar aqui, vai ser menos h5 sobre 90, derivada quarta de c pertencente a a e b. Tá? E com isso, então, pessoal, a gente terminou a derivação da regra de 1 terço de Simpson. E a próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer o mesmo truque que a gente fez com a regra do trapézio, para fazer a regra do trapézio repetida, só que agora a gente vai fazer para a regra 1 terço de Simpson repetida. Então, se vocês quiserem saber, vão ter que olhar a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa. Foi uma aula bastante intensa, pesada, mas a gente viu os detalhes de como é que se chega nessa regra, nessa fórmula. Tá? E a próxima aula vai ser mais tranquila, porque a gente vai aproveitar ela para gerar uma regra mais interessante em termos de precisão. Muito obrigado pela sua atenção, não esqueça de curtir e compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Obrigado pessoal e até a próxima aula. Tchau.